Então a nossa ideia aqui hoje é uma conversa informal para trazer um pouquinho do Botão, como que surgiu na nossa vida aqui e especialmente o que a gente tem feito nesses últimos dias aqui. Então o Edu é o cara que proporcionou para mim e para o Franz a oportunidade de a gente reviver um pouquinho da nossa infância e também com isso agora a gente não só matar a saudade e brincar com algo que a gente tem uma paixão, mas principalmente dar a oportunidade para que nossos filhos possam participar do mesmo sentimento e a gente está vivenciando aqui, muito americano, se apaixonar por essa coisa que é o do Botão. Acho que a coisa mais legal é poder juntar três amigos aqui que amam o futebol e poder fazer uma coisa que a gente gosta muito que é o futebol de Botão. Então acho que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre como é que começou para a gente, como começou o futebol de Botão. Na minha vida eu nasci no Paraná e depois fui morar em São Paulo. Então mais ou menos com nove anos de idade eu mudei para São Paulo e eu morava num prédio de 14 andares. A gente tinha um salão de festas muito grande que tinha umas mesas de sinuca e colocávamos, dava para colocar umas seis mesas. A gente jogava no Estrelão, um estrelão pequenininho, a gente conseguia colocar seis mesas em dois campos de sinuca. E ali jogávamos campeonatos históricos. Eu, com nove anos de idade, já comecei a participar de campeonatos que tinha gente de 14, 15, 16. Eu tinha o mais velho que tinha 18 ali. Então eu cheguei a jogar dos nove até mais ou menos os meus 15. E juntava quantas pessoas nesse exército? Cara, eles se vendem geralmente em umas 16, mais ou menos. O número que dava ali era 16 pessoas, às vezes fazia um pouco menos. Mas era campeonato que, meu, e ali a gente sabe como a gente organiza campeonato. Então os campeonatos iam ali cinco, seis horas. E nessa época vocês jogavam aqueles botões que a gente chamava de panelinha, que era fininho, ou já usava de acrílico? Já jogava com a vidrilha, que é o que a gente joga aqui na nossa liga. É igualzinho. E era mesmo, era de 45 mesmo também. Perfeito. E aí tinha diferentes modelos do 45, mas o que mais tinha ali era a Brianese. O que o pessoal mais tinha ali era a Brianese ou parecido com o Brianese. Então era o time mesmo... Aparecia Gulliver também? Gulliver não tinha. Sério? Gulliver não tinha. Sério, que interessante. Você falou de estrelão. O estrelão, ele era... Bom, da estrela, né? Então assim, você tinha vários... Um eu acho que chamava Chalingo, não sei o nome deles. Mas tinha outros também que eram meio genéricos, assim. Mas era muito famoso a da Gulliver naquela época, na década de 80. Mas a Brianese era um outro nível. Esse era outro patamar. Não era outro patamar. Tinha que juntar dinheiro para comprar. Eu não conheci esse cara. Eu conhecia a da Gulliver. E para mim, como é que começou? Na casa da minha avó tinha um armário que tinha brinquedos dos meus tios antigos. Caramba, que bacana. E uma vez eu achei uma caixa que tinha uns botões de casacão e botões de camisa. E eu perguntei para o meu tio Olavo. Na verdade, eu perguntei para a avó. E a avó falou assim, ó. O teu tio que joga aqui na mesa. A mesa que eu estou mencionando é a nossa mesa de jantar hoje ainda. E aí eu falei, como assim? Aí eu chamei meu tio Olavo. Eu lembro quando se fosse hoje. Nessa época, a mesa, eu não lembro a idade que eu tinha, mas eu olhava mais ou menos a mesa assim. Então, era bem pequeno. E aí ele me mostrou, ele tirou a toalha da mesa e mostrou desenhado com lápis de madeira, lápis quadrado, que ela tinha desenhado um campo de futebol. Eu fiquei extremamente curioso. E aí ele mostrou os botões de casacão grandes. Ele botava virado. E a bolinha era a bolinha de botão de camisa. E a paleta que a gente usa hoje, que lá a gente chamava de ficha, usava ou um... como é que chama? Bem fininho, que era... não vou lembrar o nome agora. Que era uma adaptação. E a gente jogava assim. Então, o goleiro nosso era uma caixinha de fósforo, cheio de moedinha ou areia dentro com tape. Pra ele não afundar, né? Porque às vezes você chuta, ou se não afunda o goleiro e acaba entrando com bola e tudo. Então, o meu começo foi isso. E aí, mais pra frente, aí conheci a Gulliver. E no Rio Grande do Sul era muito forte os botões de acrílico, que a gente chamava de puxador. Então, pra nós, o botão de acrílico era o puxador, a paleta é a ficha, e a bolinha, se usava uma bolinha quadradinha, não era mais evoluído. Mais pra frente eu vi que teve evolução, mas eu não participei tanto nesse contexto. Uma coisa que pra mim marcou muito também foi a parte... Chegou uma hora, tinha começado o campeonato ali, né? Eu falei que eu tinha começado ali com nove anos a jogar os campeonatos. Acho que quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu comecei a ter vontade de fazer meus próprios times. Então, o que eu fazia, tinha os botões da Brianese, eu tirava a tinta dos botões da Brianese e deixava a vidrilha limpa. Descobrimos uma papilaria de um cara, se entrava na loja do cara, era uma bagunça. Mas o cara tinha qualquer time e seleção dos escudinhos e os números, de um monte de tipo de fonte, de tudo. Então, eu e meus amigos, a gente ia lá e escolhia o emblema do time, o número, e comprava a tinta lá na loja do cara. E a gente ia pra casa e fazia nossos próprios times. Então, era o distintivo do time, o número e aí a gente pintava o botão. E aí você colava, assim? E colava? Uma cola transparente, alguma coisa assim? O botão, o distintivo colava no... Por dentro da vidrilha? Por dentro da vidrilha e aí pintava. Então, tinha... Essa é uma coisa que até hoje, pra mim, é muito difícil, porque... Eu saí do Brasil com 18 anos e vim morar aqui nos Estados Unidos, né? E não levei nada comigo. Então, eu tinha uns centimes, mais ou menos, lá no Brasil, assim. E perdeu, João? Não, eu não sei o que aconteceu com os botões. Só uma vírgula nisso, que quando tá falando, eu lembrei, voltando no mesmo sentido, quando o tio mostrou, ele ensinou a jogar com os botões, depois de um tempo, eu lembro como se fosse hoje. Ele trouxe um saco, se fosse de camurça, e abriu e tinha os botões reais. Só que ele guardava aquilo, eu lembro que ele tinha um de botões e outro de bola de gude. O de bola de gude, eu nunca botei a mão. Botão, você ainda conseguiu. Mas, nos botões, ele tinha alguns botões de acrílico. E aí, por que eu tô falando isso? Porque nesses botões de acrílico, eles eram diferentes tamanhos, né? Então, geralmente, se usava na zaga os mais altos, de três camadas, e o centro avante de três camadas também. E os outros menores, teoricamente, com mais movimentação. E nesses, já tinha o nome e a personalização. E na época, o que ele fazia? Ele pegava da placar alguns detalhes pra personalizar. E eu lembro que tinha um botãozinho que era menorzinho, que era fininho. Eu não me lembro o nome do jogador que ele colocava, mas esse pra chutar, era o chutador do time, né? Na parte de personalização, isso funcionou pra mim. E depois, aí, um pouquinho mais pra frente, aí, já com um pouquinho melhor a situação. E pra você, Francis, como é que é interessante? Como é que começou pra você? Você vê, lá no Sul, né? Lá no Rio Grande do Sul, que você tava vendo. Você vê como é algo no Brasil inteiro, né? Você começou a jogar, era São Paulo, era isso? Comecei a jogar em São Paulo. Eu também, ali, na verdade, eu sou de Campinas, então eu comecei em Campinas. Aquelas coisas, com o pai, né? Então, desde criança, ia no estádio com o meu pai, né? E aí, meu pai, como eu via que ele gostava muito de futebol, e eu também, desde criança, comecei a gostar de futebol. Aí, às vezes, aquele dia chuvoso, não dava pra jogar futebol, né? E, às vezes, não tava passando futebol na TV. Então, ele, olha, filho, vamos jogar um futebol. E aí, o futebol, uma vez, eu lembro que ele saiu comigo e comprou um saquinho, assim, coisa simples, assim, né? Comprou duas travezinhas e dois saquinhos, assim, que vinham aqueles times... Na época, não eram nem os da Gulliver, era um outro, mais simplesinho, assim. E a gente jogou em cima da mesa, mesmo. Ah, a partir daquele dia... Um saquinho de plástico, que vinha uma travezinha de plástico junto. Vinha uma travezinha de plástico. E tinha aqueles goleiros que você tinha... Lembra que tinha aquelas coisas assim? Era interessante... Um pezinho pra arrumar por baixo da trave. Pra arrumar por baixo da trave, né? E eu achava que era pra movimentar. Mas eu falava, não, aquilo ali é só pra posicionar o goleiro e aí você deixa. Exatamente. Você não fica mexendo. Hoje em dia, se você for ver, tem um monte de regras, né? Claro, claro. Mas hoje em dia tem uma regra que o cara vai chutar e você mexe o goleiro. Ah, que você pode mexer. Você usa o pibolim, não sei. É, não, você tem a mesma ideia de parar a chuta pro gol e você faz... Ativo. É, ativo. É um goleiro ativo, galera. Olha que interessante. Eu não sabia, eu não tinha visto que legal. Só que era aqueles goleirinhos assim, né? Era aquele goleiro que ele tinha só uma cabecinha ali e ele era... Ele era quadradinho e o top é arredondado. Era arredondado. Então era mais fácil fazer gol também. Só que eram aquelas bolinhas como se fossem aquelas assaltadinhas, né? Como se fossem de hóquei, né? Então aquelas bolinhas pretas. Então era muito interessante. É um padrão que o Gullivera usou depois. Sim. Aí logo depois eu comecei a... Eu devia ter... Ah, eu não lembro. Uns três anos de idade, quatro. Aí depois eu comecei a tomar gosto. Aí você começa a ir no supermercado. Você começa a ver no supermercado também. Ou na banca de jornal. Eu não. Eu quero mais um time. E isso vicia, né, Edu? Não sei se o Edu sabe disso. De viciar time. Aí você quer comprar um, você já quer comprar outro. Ah, olha que bacana esse escudo, né? E uma das coisas que eu lembro muito bacana na década de 80 é que os escudos do Palmeiras, do Corinthians, né, desses outros times eram um pouco diferentes. Até o do Corinthians era um pouquinho diferente até. Até o da Ponte Preta, o Guarani eram diferentes naquela época. Então você tem aqueles times de botão antigos que eu lembro com aqueles escudos antigos também. Bom, com certeza o Inter de Internacional de Porto Alegre também evoluiu bastante e tal, o Flamengo. Mas assim, era interessante porque a gente jogava só com aquelas bolinhas. E aí eu perguntando pro meu pai, nossa, que bacana, é uma coisa nova. Meu pai falou, não, isso aqui... O meu pai jogava comigo. Falei, nossa, como assim? Seu pai jogava? Então era uma coisa mais antiga ainda. A gente não sabe qual é a origem direito, assim. Tem algumas, né, se foi no Brasil, se foi na Europa, ali. A gente não sabe direito, mas... E aí meu pai me contou umas histórias, né, na época, lá atrás ainda. Talvez não seja agora o momento, mas ele falou que... Eu falei, não, mas pai, mas se você jogava quando você era criança, assim, não jogava. Só que eu pegava, a gente pegava o botão mesmo de camisa, de paletó, para aqueles paletózones, e às vezes caco de prato. Aí ele falava que o que a criançada fazia muito era prato e tal, essas coisas, caco de prato, pegar o de porcelana, alguma coisa assim, e ficava na calçada, ó, pá, 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 lixando, ó. Só que fazia um tempão, e aí você fazia os times. E... Bom, era muita coisa interessante. Ele até me contou uma história interessante. Ele falou que naquela época, meu pai nasceu em 36, né, imagina. Em 1936. Quando eu nasci, ele já tinha 40 anos de idade, né. Então eu nasci, ele já era um pouco mais velho ali. E ele falou que na época fazia muito sucesso um goleirinho que eles tinham lá, que pegava todas as bolas, que ele chamava de Leão. Olha que engraçado. E depois, futuramente, o Leão foi goleiro da seleção brasileira em duas copas, né. E aí, mas isso muito tempo atrás, porque era um leãozinho, tinha um desenho de um leãozinho. Agora tu dá o gancho pra lembrar uma outra lembrança. Quando o Edu começou aqui, eu falei, cara, isso, tanto o meu tio Olavo, quanto o Jorginho, meu outro tio, falaram, o botão, ele tem a alma do jogador. Então quando a gente está jogando na parte lúdica, se é o Pelé, por exemplo, aquele botão é melhor. Ele incorpora, ele incorpora o jogador da naturalidade. E realmente isso acontece, a gente tem algumas experiências assim, mas acontece por quê? Porque a gente curte, porque a gente vivencia, a gente imagina. Quando a gente começou a jogar aqui de volta, os primeiros gols que a gente fez aqui, eu quase desmaiei gritando. Não, porque eu acho que a história da gente, a gente passou, a minha história pelo menos, eu com 18 anos, eu mudei para os Estados Unidos. Então joguei ali dos 9 até os 15, 16, e eu mudei para cá com 18, e por muito tempo eu não joguei botão. Então eu estou agora com 50 anos, eu voltei a jogar, deve fazer uns 3 anos que eu voltei a jogar. E como eu tinha falado antes, quando eu era moleque, eu consegui ter uns quase 100 times. Então a minha tristeza, chegando ali, uns 40 anos eu já comecei a pensar, nossa, que delícia era jogar botão, mas o que eu vou fazer para trazer isso de volta? Eu moro nos Estados Unidos, não conheço ninguém aqui que tem botão, e fui começar a pesquisar na internet, isso com 40 anos mais ou menos. E esse relato é muito importante de trazer, e foi aí que nasceu tudo. Sim, e eu não consegui achar nada. Aí passou mais uns, ficou aquela coisa na minha mente, passou mais um tempo, eu estava ali talvez com 46 anos, 47, e eu falei, eu vou pesquisar de novo, porque de repente em 7 anos surgiu alguma coisa. Aparece alguém que está jogando, eu não sei. Então fui pesquisar de novo, aí pesquisei e vi que tinha uma companhia lá em Nova York, que é a Play Button Soccer, que é o pessoal, o Alex e o Luiz, que fundaram a Play Button Soccer, e mandei um e-mail, mandei um e-mail, mandei um e-mail, mandei um e-mail para ele, e falei assim, pô, há muito tempo que eu não jogo e tal, e ele respondeu meu e-mail, falei assim, ó, aqui está meu WhatsApp, entra em contato comigo, e aí entrei em contato com ele, e ele me abriu um mundo que eu falei, nossa, não acredito que tenha esse mundo ainda, né? É, pô, e esses caras, além de fazer um baita trabalho, né, a gente vê no Alex, que é um parceirão para desenvolver os times e tudo, e vê no Luiz, um cara que entende, sabe que é, tanto da história do futebol, mas especialmente das regras, né, pô, eles abriram um horizonte para ti no início, mas também para nós, e na liga que a gente tem hoje, foi por onde tudo se alicerçou. Sim, sim, sim. Ah, eu, uma coisa que é muito legal para mim, eu tinha falado para vocês que quando eu deixei o Brasil, infelizmente, eu não levei os times comigo, não sei por que condição, eu não consegui levar os times, né? Então, hoje em dia, vocês até brincam comigo, Du, você tem, pô, você tem mais botão que todo mundo aqui da liga, mas eu acho que tem a ver com isso, porque... Está querendo se cobrar que ele perdeu os times, ele quer fazer mais do que tinha antes. Não, eu... Eu estou esperando para fazer uma pergunta, porque a gente tem uma parceria aí de quase dois anos, e eu nunca te perguntei isso. Aí depois você me fala, né? Cadê esses times? Onde eles estão? Os que ficaram no Brasil? Exato. Não sei. Não sabe, não sei. Caramba. Não sei onde... Mas tem chance de estar com um parente teu aí? Não? Não. Isso hoje é dia. É. Então, eu acho que para mim, a gente ter recomeçado o botão, como eu gostava muito de jogar quando eu era criança, para mim é um resgate um pouco da minha infância, e é um prazer muito grande, assim. Eu faço, lógico, eu tenho que tomar cuidado, porque também não sou um cara rico, né? Não posso fazer isso. Mas é um prazer de fazer os times de botão. Uma coisa que eu não fazia quando eu era moleque, né? Quando eu era moleque, eu não tinha a oportunidade de colocar o nome dos jogadores, né? Hoje em dia, o prazer que eu tenho de montar um time é de poder colocar o nome dos jogadores, né? E como o Ciro falou, quando você bate, pede para o gol e você bate com o Zico, a emoção de bater com o Zico, de bater com o Pelé, de bater com o Zidane, de um Ronaldo, o Ronaldinho. Para entender esse contexto, para contar uma história para você, jogando com esse cara, é difícil de ganhar dele. Ganha, às vezes, de vez em quando. Mas a gente estava jogando aqui, ele estava me dando um laço, um laço, eu estava jogando com a seleção de 82, e eu tenho um quezinho com... Eu tenho um quezinho com o Cerezo, mas isso é uma coisa pessoal, eu não vou entrar no merda agora. E aí teve um laço lá, pô, Cerezo, daqui a pouco o Edu falou assim, ó, vem cá, põe outro Pelé aí, que ele tem outro time. Falei, a sério mesmo? Falei, não, botei. Resumindo a história, gente, o Pelé que entrou, infiltrado na seleção de 82, não lembro bem ao certo, mas ele meteu uns dois ou três na seleção. Tem magia, cara. Tem magia. Então, isso aí, e a gente se divertia, a gente curte, por incrível que pareça. Lógico, a gente quer ganhar, a gente joga competitivo e tal, mas, cara, quando sai um golaço do outro, mesmo, a gente, todo mundo curte. Todo mundo curte. Mas tem muitas vezes que a gente joga e a gente está meio narrando, né? Sei lá, você vai pedir para ter um gol com pedra, o Pelé, né? Então, eu vou ali, né? Pô, vai bater o Pelé na bola. Pegou, bateu. A gente imagina, Vai criar o cenário. E o futebol de botão é aquele momento, é aquele, vamos dizer assim, é aquele esporte que você pode recriar as coisas. Você pode pegar uma seleção de 82 e colocar o Pelé nessa seleção. O Edu fala isso, cara, o time é teu, mas não faz o que tu quiser, velho. Você pode, você pode, você pode recriar alguma seleção antiga ou algum time, inclusive tem aqueles times do All Stars, que de vez em quando a gente faz, principalmente daquele dos times europeus, né? E, então, dá uma nova vida. É muito interessante, é lúdico, mas é bem interessante. E, o que a gente estava vendo aqui é que o negócio começou, bom, começou faz um ano e meio a nossa liga, né? A gente acabou não comentando muito. Aproveitar só para comentar, por exemplo, da Playbunton Soccer, né? Junto com a parceria que a gente tem com o Alex e com o Luiz também. Ele nos proporcionou que a gente fizesse os times, na verdade eles fazem os times, né? Porque é da nossa liga, é... que pudesse a gente escolher a camisa para fazer. É aquela camisa antiga, aquela camisa que talvez nunca ninguém fez ali um time de botão e pode colocar aquele nome personalizado, pode fazer até time da família, certo? Porque nós tivermos, cada um aqui é um time personalizado da família. Então nesse ponto, pode aguardar, gente. Pode aguardar. A gente vai ter uma conversa informal como a gente está tendo hoje para falar exatamente dessa capacidade que se tem hoje com a Playbunton e de outras formas de você fazer aquilo que você quer, criar aquilo que você quer. Com o Alex, eu mandei uma jaqueta do Inter, no caso do meu time, né? E ele montou um botão, eu vou montar, eu montei o botão dos Avengers para o meu cliente, a gente vai ter uma conversa específica dessa personalização, né? Então a gente vai ter mais a oportunidade de falar, a gente vai ter essa conversa informal com mais frequência em lugares diferentes, mas tudo isso também está acontecendo porque tem algumas pessoas que estão dando suporte para nós. E hoje eu queria só fazer um resgate e um agradecimento especial para... GPD? GPD, que é uma empresa e um parceiro, o Israel é o cara que é o dono dessa companhia e eles fazem um trabalho... Uma gráfica, né? de personalização de camisas, uniformes... A premiação em madeira, em camiseta, é bem interessante. De modo geral, eles produzem tudo que for personalizado com alta qualidade e o atendimento espetacular, né? Então a gente vai falar de cada uma dessas pessoas que tem patrocinado e que tem entrado e ajudado a Liga de coração e alguns de forma financeira também. Os torneios aconteçam para que os eventos aconteçam. Então, GPD, muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado pelo suporte. O trabalho, a qualidade e a atenção sempre com a gente. Acho que voltando um pouquinho, talvez, do começo da Liga, que a gente estava conversando. E por que começou, né? Por quê? Então, o que aconteceu foi primeiro eu conversei com o Alex e com o Alex foi o negócio de começar do zero, porque eu não tinha nada. Nada, nada, nada. Você só queria jogar. Eu só quero jogar. Eu quero voltar àquela infância de como era gostoso jogar o futebol de voltão e eu lembro das amizades e eu amo o futebol, né? para mim, o futebol de voltão também está muito, lógico, ligado com o futebol, mas na história do futebol, né? Sem dúvida. Então, você consegue resgatar todos os, né? A gente vê aí, vamos dizer, o Flamengo foi campeão em 87. Eu tenho o time de 87 de voltão do Flamengo. O campeão de 81, Flamengo de 81 Mundial. Eu tenho o time do Flamengo de 81. Eu tenho o time do Flamengo campeão dessas duas últimas libertadores, né? Então, a gente, com o botão, a gente resgata essas coisas, né? Acho que esse é um ponto importante mencionado, porque o botão, ele reflete o amor que a gente tem por esse esporte. Exatamente. E aqui, a gente resgata história, memórias nossas, mas tudo acontece por causa do futebol. Exatamente. Então, nessas conversas, a gente vai, além do botão, daquilo que a gente tem espelhado... Está ligado, né? Está ligado. A gente vai trazer o momento que está acontecendo também. E quando ele teve todo esse sentimento, foi compartilhar com outro maluco, apaixonado do futebol, que a vida é futebol, continuo jogando futebol, enfim. E esse outro maluco, e a gente é da mesma geração, né? Comentou com outro maluco. Pois. E aí descobriu que o outro maluco também gostava. Que também é apaixonado por futebol e, consequentemente, o botão. E isso motiva a gente de falar do botão, de continuar se envolvendo para que as pessoas conheçam e pratiquem essa... esse negócio. Só mais uma coisa. Um outro amigo a gente estava jogando bem no início. E essa é uma paixão que a gente tem. Hoje em dia, a criançada toda no celular, toda no computador, né? E a gente estava lá, começamos... Acho que era a segunda mesa que nós construímos juntos. E a gente estava jogando depois. E os filhos desse amigo estavam lá nos videogames, nas coisas, né? E esse amigo desceu, que é o André, que é um dos nossos patrocinadores, inclusive, desceu para o Bezma para mostrar a sala de jogos e onde ele deixaria a mesa. Para a nossa surpresa, quando nós retornamos, onde a gente estava jogando e a gente estava comendo o nosso churrasco, que o André tinha proporcionado para nós, quem é que estava na mesa? Todos os crianças. Todos os crianças. projetos para o futuro, mas... Pois é. Não pode demorar muito, né? Mas a gente tem filhos e o meu filho de três anos hoje já sabe como pegar uma palheta, é apaixonado, eu tenho que estar cuidando dele para ele não quebrar meus botões, mas ele sempre que dá a gente está jogando junto. Então, isso para a gente resgatar, tirar um pouquinho da parte tecnológica, mas para a coisa manual, para esse sentimento de família, é espetacular. O futebol de botão, é engraçado porque você comentou do André, né? Mas tem outras pessoas, mais de um que acabou, olha que interessante, outras pessoas que se aproximaram também na nossa liga, né? Leandro, Alessandro e outras pessoas mais que vieram sim pela paixão, mas assim, vieram muito mais porque, poxa vida, os meus filhos, eu quero ali que eles aprendam, que eles estejam juntos. Então, primeiro, você sai realmente um pouco dessa parte, dá um descanso para as crianças nessa parte bastante tecnológica e videogames, para algo muito mais manual, raciocínio manual, habilidade manual, física, motora. E a interação que você tem com as pessoas que você está jogando. E não do outro lado do mundo. Você está, às vezes, jogando um videogame, você vai, ah, não, a criança, o filho lá está brincando ali no videogame. Está brincando com gente do mundo inteiro. Os jovens hoje, no mesmo ambiente, estão mandando mensagem e não estão conversando. Não estão conversando. em cima de uma mesa dessa, a interação, a conversa, o relacionamento. E melhora o relacionamento até com os pais. Então, o pai, a mãe, está ali mais perto, está a criança. Então, eu fiquei impressionado de ver brasileiros, mesmo crianças, que são aqui, filhos de brasileiros e americanos, que nasceram aqui, mas são filhos de brasileiros. Então, é o estilo brasileiro. mas eu vi até americanos, assim, pequenininhos ali, que na nossa, a gente, bom, tem muito assunto para a gente conversar ainda, mas da feira, de uma das feiras que a gente foi, que a gente participou, crianças pequenas que são americanos, que nunca nem pisaram no Brasil e nem tem descendência brasileira e que, o que que, não, eu gosto, eu quero ver, eu estou interessado. É, mais um gancho desse momento, só para ter uma ideia do que dá prazer para a gente, para nós, pega esse gancho de novo, do que dá prazer para nós, novamente, né, o Glenn, a gente está citando alguns dos parceiros, alguns participantes da liga aqui, ele é um americano que foi que abriu uma high school para a gente fazer os torneios, trabalhava junto com o Edu, nunca tinha ouvido falar, o Eduardo introduziu o futebol de botão para ele e ele hoje joga num nível igual o nosso e com reais possibilidades de ganhar o campeonato. Ele nunca tinha jogado futebol de botão, nós jogamos desde criança, né, então para ele chegar do zero e não é cultural dele. Não é cultural, exatamente. Não é do futebol, tem a mesa dele, os botões dele, né, é um parceiro para ajudar em todos os momentos, né, um cara que vai junto com a gente. E até o estilo de jogo, né, ele tem o estilo de jogo próprio dele ali, de defesa, de chute, de ataque. Com personalidade exata. Então é muito interessante isso. Então esse é um exemplo de um pouco que nos dá muito prazer, além de praticar, lembrar da infância, isso é o que pode ser mais, né, pode ser uma outra janela para a gente interar com os amigos que a gente tem, que tem a nossa cultura e que não tem a nossa cultura, mas é mais do mesmo, é mais de poder usufruir de uma amizade, de um jogo inteligente que traz a gente como amizade. Eu acho que uma coisa que é muito legal do futebol de botão é porque, às vezes, vamos dizer, você vai jogar futebol com os amigos, né, você joga futebol com seus amigos, geralmente é um pessoal que tem um certo tipo de, é um atleta, né, que joga ali, né, então você tem, é um certo grupo de pessoas que é um futebol, mas estão ali para jogar futebol, né, e tem... Tem que ter uma demanda física para aquilo. Tem que ter uma demanda física para aquilo e geralmente são pessoas que têm várias coisas em comum, pode ter umas coisas diferentes, mas o botão proporciona muitas vezes que encontremos pessoas que talvez não encontraríamos se estivesse jogando uma pelada ou o futebol de botão traz, que não, o exemplo que o Silvio deu agora, a gente tem um americano que joga conosco que nunca... Ele não tem uma história de futebol na vida dele. E às vezes não teve uma habilidade ou desenvolveu uma habilidade para fazer um esporte e se realiza no botão. E ele consegue agregar com a gente e ter um pouco mais de paixão pelo futebol através do futebol de botão que talvez eu nunca conheceria uma pessoa assim se fosse jogar uma pelada ou alguma coisa assim. Exato. Temos um outro amigo nosso que conheci ele, eu sou professor de educação física numa escola e ele é pintor. Fui falar com o cara e falei, olha, você gostaria de jogar futebol de botão com a gente? E o cara estava pintando as paredes lá da escola e ele falou, não acredito que você está me convidando porque eu joguei quando eu era moleque, mas eu não sou muito do esporte. Ele falou, eu não pratico esporte, eu sou um cara mais tranquilo, mas eu amava o futebol de botão quando eu era criança. Quero muito jogar com vocês. Então, esse exemplo de pessoas que talvez a gente não fosse encontrar e isso para mim agrega muito para a nossa liga aqui de futebol de botão porque a gente encontra muitas pessoas que são de ramos diferentes, que talvez não jogam o esporte, mas que tem essa paixão pelo futebol de botão. As idades são diferentes. As idades também. A gente até brinca às vezes, olha, eu não estou muito preparado para o campeonato. Está sim, porque você não precisa se preparar, vamos dizer assim, não ter fisicamente, zero fisicamente. Então, você pode ter ali pessoas de 60, 70 anos e jovens de 20, 20 e poucos anos e não tem mais essa parte física envolvida. Tirando que a gente, bom, até um número interessante aí, sabe o que a gente teve nesse um ano e meio mais ou menos? A gente teve, eu acho que em torno de 40 participantes dos nossos torneios. Inclusive mulheres e jovens. Exato, inclusive mulheres e de países diferentes, não só o Brasil. Lógico, o Brasil ainda os brasileiros são a maioria, mas tem americanos, tem mexicano, argentino, inclusive, então assim, e outros países que estão bem devagarinho ali começando. É interessante e a América não tem um só não, não é só o gano. temos uma galera. Temos pelo menos uns 8, 6, 7, 8. Então é muita gente que está participando e cada vez está crescendo mais. É muito interessante. Só tem um problema, acho que é adicta, é meio vicia, você gosta. Você vê, olha o campo que a gente faz, totalmente também personalizado, a gente recorda as coisas no passado. E é gostoso estar esse tempo junto, essa troca de informação e por isso a ideia do que a gente está fazendo aqui hoje. Recarrega a bateria. Compartilhar e trazer mais pessoas para usufruir dessa parceria, dessa amizade, esse convívio gostoso. Galera, vamos embora. A minha boleta fica. Agora pata lá, já. Digo.